Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia que é hoje? Eu não sei mais, eu tô... Tá ficando estranho isso né? Hoje é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana onde as suas perguntas são respondidas porque não tem gabarito nenhum Quer mandar tua pergunta pra ser respondida aqui no vídeo? Os links estão aí na descrição Bora lá tirar essas dúvidas duvidosas Primeiro de tudo eu queria agradecer a vocês porque no último vídeo eu fui falar que eu recebi uma pergunta pro SBS diretamente por um Pix E isso gerou uma onda, eu recebi vários Pix, diversos, me deu até uma ideia de fazer um curso Se você tá cansado de ganhar muito dinheiro e quer saber como ganhar pouco dinheiro Fica ligado que logo eu vou abrir o Mestres do Pobretismo Essa aqui é a minha conta do Pix, isso aqui é tudo que eu ganhei nos meus... Nos meus 6 anos de Youtube, exatamente Então se você quiser saber como perder dinheiro no Youtube fica ligado que logo vão abrir vagas pra esse curso Aí vamos começar o SBS, a pergunta com mais like né, que vocês mais gostaram do Davi Pereira Quando o canal bater um milhão pra mim fazer um cosplay da Boa Hancock Vamos fazer disso uma meta pro canal, vamos lá Eu pareço com a Boa Hancock né, assim, os trejeitos femininos dela estão presentes em mim, fala a verdade, essa minha beleza Andrógina Um cosplay da Boa Hancock Faço, faço sim Eu falei que quando chegasse a um milhão ia fazer a tatuagem do Caio do Capenga Mas, infelizmente, não tem um milhão de fãs aí de One Piece Espero que não tenha, porque eu vou no canal que não quer chegar um milhão meu Então bora lá, Luiz Felipe perguntou O que eu espero do Marco na Guerra de One? Será que através dele finalmente veremos o despertar das One de uma forma mais interessante? Porque na última vez os despertos eram figurantes Ele está se referindo aos guardas de Imperial que realmente eram coadjuvantes E o Oda inseriu os despertar ali naqueles personagens de uma forma bem aleatória, convenhamos Pré-timeskip, ninguém nem tinha se ligado o que era o despertar nesse ponto E achavam que eram somente bestas carcereiras mesmo conforme foi aparecendo Agora, o Marco, o que eu espero do Marco? Na minha opinião, o Marco é o MVP do ano nesse ponto Ele é o personagem que mais fez Marco na sequência vem ao Tama, né? Porque está domando agora os Piratas das Feras Mas o Marco é simplesmente incrível Ele ficou curando todo o salão lá enquanto estava rolando o Chopper fazer a cura do Ice One Ele enfrentou o Queen e o King ao mesmo tempo Ele peitou a Big Mom, trocou uma ideia com a Big Mom A Big Mom respeitou o Marco Então assim, ele é o grande MVP O que ele pode fazer agora? Ele pode curar o Zoro O Zoro está meio acabadinho, coitado do Zoro Está só Xerox Só o buraco da bala, o Zoro Ele pode curar o Zoro Fora isso, despertar? Sim, meu amigo Eu espero que o Marco possa até ser aquele que ensine o Luffy Sobre o conceito do despertar O que ele precisa fazer, os caminhos para maximizar a sua habilidade Porque não temos mais ninguém tão experiente que possa ensinar o Luffy A não ser que o Oda coloque, sei lá, o Scopper Gaban Algum dos Piratas Roger O Marco é o único que sobra de pirata mais experiente Que tem uma fruta poderosa, já domina ela a um nível extremo E eu queria muito ver realmente o despertar de outras frutas aparecendo agora no País do Ano Temos aquela velha teoria muito legal de que o Marco pode morrer e renascer como um bebê Ou renascer como o Marco mesmo Esse seria talvez o despertar da sua fruta Que é uma fruta que sai um pouquinho do nicho das zonas normais Mas seria incrível Eu aposto nisso Eu aposto minhas fichas com toda a força Que Marco, o MVP, ainda vai mostrar muito mais para todos os fãs Claro, se o Oda não decidir tirar ele da jogada Porque o Marco está atrapalhando muitos planos dos Piratas das Feras Aí o Keanu Reeves, Jojo Fag Que nome, né? Nunca desistirei Ele mandou logo três aqui Vou responder rápido Vai Uma faca de cortar pão pode se transformar numa lâmina negra? Sim Desde que o espadachinho utilize isso como sua arma principal Coloque sua alma Está diretamente explícito e vinculado Que tem que se dominar essa espada Então nada impede É uma lâmina, não é? Então pode se tornar sim Uma faquinha de rocambole Uma lâmina negra Qual será o Cunha do Luffy depois de devolver o chapéu para o Shanks? Rei dos Piratas Você acha que a ilha preferida do Kaido vai ter algum destaque? Tipo o Road Poneglyph dele estar lá Ou alguma coisa que leve o Luffy para aquela ilha? A ilha preferida, para quem não sabe, é aquela ilha que o Jess Drake chega Quando ele quer se juntar aos Piratas das Feras Durante o Timeskip aparece Esta ilha e é dito ali na história de capa Que a ilha preferida do Kaido Pode conter sim algum segredo nesta ilha Mas eu acho meio perigoso O Kaido colocar um Road Poneglyph Que não esteja perto dele Porque tinha já um Poneglyph ali em Onigashima Onde ele guardou aquilo ali Ele colocar o Road Poneglyph em um lugar que ele vai confiar em guardas Pode acontecer, pode ter segredos Talvez possa ter mais sobre a origem e o passado do Kaido Eu acho que seria muito mais interessante e conveniente para o roteiro Do que ter um Road Poneglyph Mas não é possível Pode estar lá sim Eu espero que o Oda mostre História de capa E colocar a ilha preferida do Kaido E não abordar o porquê ela é a ilha preferida do Kaido Ou é só um tanto quanto estranho Então Oda por favor nos mostre mais De porquê a ilha preferida do Kaido É onde ele nasceu O que tem ali? Segredos do seu passado? Corpos de dragões fossilizados? Sei lá Pode ter diversas coisas ali Vamos lá O Victor Scarecrow Evandro, o Monosuke comeu uma Akuma Nomi artificial E essa Akuma Nomi artificial Apresentada para nós Tem efeitos colaterais Por que o Monosuke não teve suas expressões faciais restritas? Apenas o sorriso característico É aquele que comeu uma smile Ou aquele que comeu Era uma réplica perfeita Sem efeito colateral Vamos lá A fruta do Mono não é uma smile As smiles são somente as frutas feitas pelo Caesar Esta é uma Akuma Nomi artificial Feita pelo Vegapunk Que ele considera uma falha também Mas foi feita pelo Vegapunk E eu já vou falar porquê Que eu acho que é uma falha Considerando o mundo de One Piece O que o Caesar fez? Ele pegou essa fruta do Vegapunk A do Mono Fez engenharia reversa Descobriu Como foi feita E fez a sua própria versão Que gerou essas grandes falhas Que são as smiles Mas ainda assim São funcionais Se pudermos colocar assim Porque ainda dá aquela força do animal Aumenta bastante o poder De um usuário Mesmo deixando Quem não conseguiu os poderes Com um sorriso eterno Então não é uma fruta smile A do Umo no Sul Que é uma artificial Por que ela é falha? Eu estava pensando esses dias A gente sempre pensa Pô, por quê? Porque é o medo Que ativa Porque será que falta Alguma coisa Para o Momonosuke A fruta do Kaido É do dragão azul É isso É dragão azul Literalmente O nome da fruta do Kaido E se a falha for porque O dragão do Momonosuke É rosa O Vegapunk Talvez seja tão detalhista Tão perfeccionista Que ele não conseguiu Replicar a cor da fruta Do Kaido E por isso Considerou uma falha Se lembrem que é o One Piece E o Oda gosta De pregar pegadinhas Deixar a gente teorizando Diversas coisas Para chegar e falar Não É porque eu não consegui Acertar a paleta de cor Eu queria um dragão azul E saia um dragão rosa É uma falha essa fruta Joga fora Vamos fazer outra Desde o zero Eu acho que pode ser isso Deixem anotado aí Mentalmente Porque considerando O One Piece Sempre tem uma estrolada Desse nível Vamos lá O Sleepy Ash Você acha que o Barba Negra Está em Uano Ou se a sombra espreita Que o Oda tinha comentado Era na verdade O Geku Moria Só esperando Para descer o soco No Kaido Se não for eles Quem eu acho que é Além da espreita Vamos lá Primeiro de tudo Barba Negra pode estar em Uano Agora nesse ponto Eu creio que não Porque ele disse Que ia pegar alguma coisa Antes que a Marinha Colocasse suas mãos O que pode ser Pode ser Pluton Pode ser a Mera Mera Numi Pode ser os Chichibukais Porque foi diretamente Envolvido na dissolução Ali Dos Chichibukais E as grandes notícias Da Reverie Que envolviam o Sabo Envolviam o Reino de Arabasta Ou algo no Reino de Arabasta Pluton Ou a Mera Mera Sabo Ou então Vai recrutar Alguns dos Chichibukais Tipo Bang Então eu não acho Que ele esteja em Uano Nesse ponto Ele pode ir para o Uano? Sim Porque o Uano tem Muita fruta poderosa Eles são caçadores De Akuma no Mi Mas o Barba Negra Ele é um tanto quanto Sorrateiro Não bate de frente Ele gosta realmente Tanto que vocês podem ver Que as frutas Dos seus piratas São geralmente Para infiltração Catarina Devon O Shiryu Com a Invisibilidade O próprio Lafitte Cara O Lafitte conseguiu chegar Lá na sala Do Governo Mundial Lá Estava tendo reunião O cara chegou lá Para mandar uma mensagem Do Barba Negra Sem ser notada Ele hipnotiza as pessoas O Lafitte Então é uma É uma tripulação Tanto quanto sorrateira Pode chegar sim Para tentar roubar frutas Pode ser a do Lau Do Kaido Da Big Mom Enfim Tem um monte de fruta Poderosa ali do Marco Agora A lenda espreita Pode ser o Moria Eu acho que não é Porque Quando o Oda disse Sobre a lenda A espreita Ele falou especificamente Que era alguém ligado Ao Barba Branca Quem são as pessoas Ligadas ao Barba Branca De alguma forma Os Piratas Rocks O seu capitão Rocks de Zibak Tá bom É isso Fica um tanto quanto restrito As pessoas que estão ligadas Diretamente Ao Barba Branca Pode ser que no final A lenda A espreita Eram os Piratas Rocks Definitivamente Porque foi flertado Lá no começo Do arco Com o Garp E aí Se concretizou realmente Que essa tripulação existe E atualmente Voltou ativa Bob Lay cobrou Nome da hora Se o nome do Rockstar Da tripulação do Shanks For Rocks De Star Eu vou falar pra vocês Que no começo Quando surgiu O nome completo Do Zibak Rocks De Zibak Eu dei um pouco Eu dei um pouco De risada Porque as pessoas Começaram a ligar Rockstar Com ele Esse nome Mas Pode acabar acontecendo Sim De repente Rockstar Que é um pirata Meio que misterioso Não acho que ele seja O capitão Dos Rocks Porque senão Barba Branca Teria reconhecido Perfeito Quando ele foi visitar Ele foi entregar A carta do Ruivo Lá pro Velhote O Velhote Teria reconhecido Seu capitão Obviamente Seu ex-capitão Mas o Rockstar Pode ser Será o filho Do Zibak Querendo vingança Se juntou A tripulação do Ruivo Ali pra realmente Se aproximar Dos Yonkels Ou do próprio Ruivo Que tem assuntos Meio que obscuros Ali com o governo mundial Como eu disse No começo Eu achava engraçado E atualmente Eu ainda acho Mas pode acontecer Sim dele ter Alguma ligação Porque o nome Não está à toa Ali Beleza? Gabriel Fernandes De Souza Como você explicaria A Kumanomi Daltama Controlar apenas Usuários De Smiley A Kumanomi Existem há séculos E como seriam os efeitos Dessa fruta Antes da existência Das Smiles Seria essa fruta artificial Também Gabriel A fruta dela Na verdade Inicialmente Primariamente Controla animais Tá bom? Não as Smiles As Smiles São controladas Porque os animais Têm a sua consciência Ativa Nesses usuários Grande parte Agora Diferente de uma Zoan Onde a consciência Humana É mantida Aí você pergunta E o Chopper? Se o Chopper Comeu um bolinho Daltama Ele vai ser controlado? Porque ele é um animal Que comeu a fruta Do humano Na licença poética Do Oda Com certeza não vai Porque o Chopper Ele tem a consciência De um humano Ele ganha a inteligência De um humano Ele não age Como uma rena Ele só tem a aparência Mesclada com a de um humanoide E o rena Tá bom? Então não funcionaria Nem no Chopper Porque ele também Tem a consciência humana E é por isso Que não funciona Nas Zoans E as Smiles E as Smiles Acabam sendo afetadas Diretamente Porque você tem Duas consciências Separadas A dos humanos E a dos animais E isso acaba Se sobressaindo E é por isso Que eles são controlados Vamos lá O Mungatai Mandou uma de Jujutsu Kaisen Se o Megumi exorcizar Outros Shikigami Ele pode acrescentar Eles na sua coleção Se ele tivesse exorcizado O Shikigami Do Junpei A exemplo Ele poderia invocar E controlar Ele não pode Tá bom? Somente o que está restrito Ali nas 10 sombras Ele tem que exorcizar As suas 10 sombras A sua técnica inata E ele pode controlá-los O único que pode Fazer esse nível De controle É o Getou Com sua técnica De manipulação De espíritos Tá? Ele pode tomar ali Sim espíritos amaldiçoados Invocados Por outros feiticeiros Só que ele tem que derrotar Primeiro o seu controlador Não basta somente exorcizar O João Gama Como o Raqui do Rei Avançado Pode ser usado Pelos espadachins Os golpes ainda serão Cortantes Ou será mais Como um impacto Excelentíssima Pergunta Meu amigo Ao que vimos Sobre espadachins Utilizando Que foi o caso Do Roger E do Barba Branca As espadas Não se tocaram Então não sabemos Se corta ou não Ele engano Sabemos sim O Roger Utilizou esse golpe Contra o Odem Não cortou Apenas o impacto Que realmente lançou O Odem longe Se lembra O golpe nomeado Do Roger É uma técnica Com o Raqui do Rei É uma projeção Na primeira vez Domínio No Raqui do Rei Supremo Tipo Domínio nos raios negros Ser tão alto Que acabou gerando A alcunha Do Rei das Trevas Pergunta legal Vamos lá Sempre falamos Que Rei das Trevas É porque ele era Uma sombra do Roger Mas será que é isso mesmo? É uma mera interpretação Nossa Dos fãs Que ele era aquele cara Realmente segundo No comando Que faz as coisas Que o Roger não faz Enquanto o Roger Era o Rei dos Piratas Ele era o Rei Nas sombras O Rei das Trevas Que comandava tudo Realmente ele sempre Ao lado do seu grande amigo Mas pode ter algo Vinculado aos seus poderes? Pode sim Faz sentido Mas sabemos que alcunhas Geralmente não vem Por conta de poderes Luffy do Chapéu de Palha Zoro caçador de piratas Dragon revolucionário Não necessariamente alcunha Está ligada diretamente Ao poder Mas nada impede O Rei até mesmo Pode ser um rei de verdade Quem garante Que ele não tinha um reino? Ele fala Quando ele encontra Com o Roger Que a sua casa Foi queimada E agora ele vivia Naquele barquinho Onde eles começam A jornada deles Então o Rei De repente pode ser um rei Realmente Da realeza Seria muito interessante Se o Oda visitasse O passado desse personagem Mas é difícil pra caramba Profeta do Irajá MC O que eu acho Da borboleta Que o Doflamingo Matou Após matar o seu pai? Será que é Porque ele conhece As habilidades De espionagem De insamar? Tem borboletas No jardim dele? O que você espera Da próxima aparição Desse personagem lindário Que só apareceu uma vez? No topo da pirâmide Do governo mundial Ele não seria A representação clara Do olho Que tudo vê? Vamos lá É muito legal Essa teoria Das borboletas De insamar Ser parte De um poder seu Ou quem sabe Uma arma ancestral Uranus Diretamente ligada ao céu Que talvez Insamar controle Pássaros Borboletas Ou qualquer tipo De ave Que voe Onde ele consegue Realmente Saber o que está Acontecendo Pelo mundo O olho Que tudo vê Como você mesmo diz Porém Vale ressaltar Que Algumas partes Como essa Do Doflamingo Cortando a borboleta Vendo a imagem Do seu pai Ou mesmo Uma cena Em que aparece O dedinho do insamar Sentando uma borboleta Não constam No mangá Ok Só que Sabemos que Ocasionalmente O Oda Já trabalhou Com a equipe De animação Em alguns pontos E pode ter adicionado Isso Pode ser Uma cena De transição Como pode Realmente Ter um significado Disso Diretamente ligado Aos poderes Do insamar Legal Então Eu recomendo Que vocês vejam Quem não viu O vídeo que eu fiz Do Bug Sobre o Ray Ser tio do Luffy Onde Eu explico Realmente O que acontece E por que acontece Esse tipo de coisa Pode ser Um caso Desse Como o do Bug Dizendo do Ray Ser tio do Luffy Como pode ser Algo muito maior Tá bom galera É sempre bom Vocês guardarem Esses fatos Depois eu vou ver Se eu faço um vídeo Destrinchando realmente Essa teoria Da borboleta De insamar O efeito borboleta De insamar Que pode sim ser Parte do seu poder O Oda Pode vir a explorar Isso com toda certeza Porque aparecem Borboletas No mangá Mas algumas cenas Do anime Não constam Nas páginas Oficiais e canônicas Beleza? Bora lá Vmartin SC Shanks Seria o adversário ideal Contra o Barba Negra Tendo em vista Tichi É overpower Contra usuários De Akuma no Mi E o Shanks É um especialista Em haki Excelentíssima Pergunta Meu caro Como o Shanks Vai conseguir Superar a Barba Negra Seria o Barba Negra O último desafio Do Shanks? Posso dar uma opinião Aqui? Não é só Pergunta essa Mas Pode ser Que o inimigo Final do Barba Negra Seja o Shanks E não necessariamente O Luffy Tem muito figurão Pro final Tem muito vilão Tem muito inimigo Temos o Akainu Que eu ainda aposto Que seja o Alkiji Que vai dar um corretivo Nele Ou Garp Ou Kobe Alguém tem que dar um corretivo Ali no Akainu Mas É um vilão potencial Pro Luffy enfrentar No final Temos o Zinsama Que flerta Realmente pra ser O Madara Do mundo Deu Ampício O inimigo final Então fica muito Cara poderoso Ali pro Luffy lutar Pode ser que o Shanks Seja o inimigo final Do Barba Negra Seria muito legal Eu acho que essa luta Deve acontecer Essa animosidade Dos dois Já vem desde criança Agora respondendo A sua pergunta O Shanks É o inimigo perfeito Contra o Barba Negra Se lembrem Que a cicatriz Do Ruivo Foi feita antes Do Barba Negra Ter as suas Akuma no Mi E o Shanks Já era muito forte Quando era novo Quando era garoto O Bug reforça isso Ele era poderoso Barba Negra Conseguiu ferir o Ruivo E ele disse Que não estava desprevenido Tá Então vai ser um lutão E tanto Atualmente O Barba Negra Realmente tem vantagens Visto que o Shanks Só tem um braço É forte pra caramba É Tem um Haki poderoso Tem Talvez o seu Haki Seja capaz De repelir A escuridão Do Barba Negra Imaginem ele andando E aquela escuridão Indo se abrindo Realmente como corredor Seria fantástico Se Oda Seguir pra esse caminho Do Haki do Rei Imbuído nessa aura Do Haki do Armamento Conseguir repelir Poderes Das Akumas Eu gostaria Eu gostaria que isso Acontecesse Mas também gostaria De ver Luffy Versus Barba Negra Por conta do Ace Tem todo esse vínculo Emocional O Luffy Ele não busca Vingança Ele não é um personagem Que leva vingança Com ele Porque não é essa Mensagem que o Oda Quer passar Com o Luffy Ele realmente quer Mostrar essa coisa De superação O Luffy superou Ele não quer se vingar De ninguém Mas Se ele der de frente Com o Akainu Com o Barba Negra Vai dar um lutão e tanto E pense o seguinte Na era atual Dos piratas Na era da pior geração A representação Daquele poder Que o Roger tinha Está todo Com o Shanks Todo com o Shanks Temos Big Mom O Kaido Que são São monstros Fora da lógica Corpo duro Frutas que mexem Com a alma E o Shanks É somente Haki Uma espada Até onde sabemos Então o Shanks Atualmente é o Roger Dessa era Em questão de poderes E o que vai ser legal Isso? Por que o Oda Quer estabelecer O Shanks Nesse nível? Porque o Luffy Disse que vai superar ele Então ele quer mostrar Que o Luffy Realmente superou O Shanks Até em poderes Em questão de níveis De poderes Na jornada Para falar Não, agora Ele realmente está Estabelecido Acima do que o Roger Fez Perfeito? E o Barba Negra Vai ter um lutão e tanto Ele já tem duas frutas Poderosas Já era forte Antes disso Deve ter domínio Nos três tipos De Haki Tem um cartão Viver Card Que falou que ele tem Haki de observação Mas não acho Fique somente nisso Ele já tinha 40 anos Quando começou a se movimentar Era sorrateiro Mas já devia ser forte Pra caramba Ficou muito tempo Ao lado Do Barba Branca Eu espero Que seja esse duelo final Pergunto pra você Quem vai ser o inimigo Final do Luffy? Insama Akainu Barba Negra Ou Bug E é isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Se divertido Mandem suas perguntas Se a sua não aparecer Não fica triste Manda que uma hora aparece Me chama lá no Instagram Pra gente trocar uma ideia Por lá eu sempre respondo Vocês E é isso Até a próxima Valeu por assistirem Fui E aí